Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, sabe o que eu tô pensando? Nós vai fazer sabe o que? Trollar o squad inteiro. Eu vou falar que eu sou uma criança que eu sou muito é a minha primeira vez na ranqueada. Tá. Então, galera, quando tiver na parte eu volto sem pescar. Oi, galera. Oi, galera. Oi, na PEC. Quem que é PEC? Gente, pede, né? Galera, essa é a minha primeira partida ranqueada. Essa é a minha primeira partida ranqueada. Você já dava um vídeo pro YouTube? Você parece YouTube. Responde, ô. Babá. Alguém quer YouTube? Responde, ô. Responde, ô. Pula, pula, pula. O carro é só que tu. Eu nem tô com tu. Ele não tem arma. É eu que não tenho. Eu não tenho arma, não. Eu não sou ladrão pra ter arma. Matou. Matou. Matou o pedaço. P***. Ele não tem arma halqueada, não, né? Tá. Deu o c***. Hanqueado, não. Não. Isso aqui muda. deliberate. Eu queria tanto me contar o carinho. Você sou batida? Eu sou batida. Eu sou batida. Eu sou batida. Eu vou deixar. Só tem dois dois? Eu vou deixar. 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 O zero tem cara que é... Deixar de acertar. Oi Parece que bebo com esse jantar E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?